Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vander, galera Tô aqui com vocês agora pra mostrar um pouquinho deste jogo aqui Que é um dos meus favoritos de jogos de luta Mas, apesar disso, eu prefiro Marvel vs Capcom original Eu acho o mais bacana de todos, galera Mas esse Marvel vs Capcom aqui, ele é muito legal, muito interessante E eu vou jogar ele um pouquinho aqui, vou colocar no modo offline e no modo arcade, beleza? Pra vocês verem como é esse jogo, né? Após esse jogo que lançou o Marvel vs Capcom Infinity, galera Mas eu não curti muito, achei muito ruim o visual do jogo Achei muito detestável, pra ser sincero, beleza? E vamos lá, galera, vou escolher aqui Vou escolher o Homem-Aranha Spider-Man Vou escolher o Deadpool E vou escolher o Homem-de-Ferro Vamos lá, vamos com o trio da Marvel aqui, galera Vamos jogar com o trio da Marvel Vamos deixar aqui na dificuldade normal e tal Pra não ficar muito difícil, né? Beleza Vamos jogar contra o time aqui da Capcom Quer dizer, o Iron Fist é da Marvel, né? Esse jogo aqui nem tá muito datado, né? Tô jogando no Playstation 5 Mas esse é um jogo de Playstation 4 Ó, dá pra me soltar uns especiais aqui, ó Ó, vai Dá pra me trocar de personagem na hora que eu quiser Aí, ó Derrotei um já Aí, vou jogar com Deadpool Beleza O personagem aqui se não falha a memória do Mega Man, né? Não sei Não sei não, galera Esse aqui é um personagem da Capcom Vamos, Deadpool Vai, Deadpool Esse aqui é um jogo de luta meio vertical, né? Você Aí, beleza É um jogo bem vertical, né? Dá pra você Dá muito combo no ar e tal Eita, nós Vamos ver se consigo Dá pra entender muito Que eu dar de puta falando aqui, não, galera Beleza Opa Toma Aí, beleza Vamos jogar com Iron Man Olha, galera Gostaria muito que saísse um O Marvel vs. Capcom No caso seria o 5, né? Porque, digamos O primeiro jogo foi Ganhamos Beleza Ganha combo de ferro aqui E seria legal se lançasse um novo, né? Eu acho que tá precisando, galera Porque o último que saiu Assim, não é tão Não é de todo ruim Mas é meio zoado O visual dos personagens Vou ver se eu trago Algum dia pro canal Ali, tem o Chris Tem o Chris Dormano Personagem da Marvel Chris é do Resident Evil 5, né? Do Resident Evil 1 também Quer dizer Esse visual Do Resident Evil 5, na verdade Mas o Chris é o personagem Do Resident Evil Começou ali no Resident Evil 1, galera Beleza Escolhi aqui o Iron Man Dar um especial com o Iron Man aqui, ó Toma Beleza Então, galera Eu acho que precisava de um novo Marvel vs. Capcom Ficaria bem interessante Daria pra colocar umas skins aí Baseada nos filmes da Marvel, né? O universo cinematográfico da Marvel Ia ficar muito interessante Eita Eita Esse aqui é um personagem da Capcom Não lembro de que jogo que é Beleza Eita, nós Ixi, ele jogou uma personagem Quer dizer Ele deu um ataque pra me mudar de personagem ali Pra me obrigar a trocar Aqui é Asgard, pessoal Essa 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 tela aqui que eu tô é Asgard Muito legal Eu acho que é Asgard, né? Não tô Será que eu tô errado? Eu acho que é Asgard, galera Beleza Vamos mudar um especial nesse cara aqui, ó O do irmão Queria que tá Queria que tá com o Doutor Estranho Pra enfrentar ele É, galera Primeiro Marvel vs. Capcom Na verdade não era Marvel vs. Capcom, né? Era um jogo chamado Street Fighter vs. X-Men E aí o jogo fez bastante sucesso E depois desse jogo Lançaram o Marvel vs. Capcom 2, né? Que na verdade Ele ficou como se fosse o primeiro Nossa, o 2 é muito bom Pra mim é o melhor Depois vem esse, né? Depois saiu esse Marvel vs. Capcom 3 E depois desse Lançaram o Marvel vs. Capcom Infinity Ficou bem zoadinho Na minha opinião Nossa, não é um jogo Dispensável completamente, né? Não dá pra jogar e tal Mas Ficou pior que esse, né? Era pra ser melhor Porque era a continuação, né? Podia ser melhor Mas os visuais Ficaram muito esquisitos O visual desse aqui Ainda é melhor Toma É isso aí, galera Vencemos aqui Mais Uma partida Ele falou uma coisa muito legal ali Beleza Estão preparados para a luta da sua vida Mega Mega Man? Não sei qual é esse personagem aqui É o Zero, né? Do Mega Man, eu acho E... Beautiful Joe Que tá um de um joguinho que saiu pra Nintendo GameCube Eu acho que foi primeiro pra GameCube Depois pra Playstation 2 É um jogo da Capcom Eu não cheguei a jogar muito, né? Mas era legal Pelo que eu me lembro Tem um outro personagem ali Eu acho que é de um jogo solo também Eu não me lembro direito Galera, eu vou tentar dar um especial triplo aqui Dá pra você dar um especial triplo aqui Com todo mundo junto Vamos ver se eu consigo Tem que juntar a barrinha ali, ó Tem que chegar no nível 3 Pra você ter 3 opções de especial Esse Deadpool aqui Se coloca pra trás Fica dando Passinho de Michael Jackson Engraçado Que é a cidade do X-Men aqui Do Sentinela Opa, vamos lá Então seria muito legal Um novo Marvelous Capcom Com os visuais dos filmes e tal Seria bem interessante, galera Ele é muito louco Opa, vamos ganhar esse Zero Aqui Beleza Show Tá quase enchendo lá A barrinha, galera Se você for conseguir dar um especial triplo Eu tenho que lembrar Como é que faz isso, né? Faz um tempo que eu não jogo esse jogo aqui direito Era bom nesse jogo agora Não sou muito bom lá, entendeu? Beleza Beleza Vamos lá Acho que eu vou juntar os 3 aqui, ó Vamos ver se eu consigo Foi? Não Foi só com o Deadpool Tem que lembrar como faz ainda, galera Agora não dá, né? Um morreu Um morreu não tem como Ó, agora fiz com os dois, ó Especial duplo Homem-Aranha E com o Homem-de-Ferro Toma Beleza, galera Derrotamos mais um aqui, ó Ia ser fácil Toma Beleza Acabamos com mais um aqui, galera Vencemos Beleza Winner Bom, galera Eu vou ficar por aqui Senão o vídeo vai ficar extenso demais, galera Mas se vocês quiserem que eu traga mais Marvel vs Capcom Que eu traga aqui o boss, né? Do Mordercade Que se não me falha a memória É o Galactus Eu acho que é o Galactus Eu acho, galera Se vocês quiserem que eu traga mais Eu trago pra vocês, beleza? Deixa seu comentário aí Se vocês gostaram desse vídeo Se vocês gostam dessa franquia E se você não foi inscrito no canal E gostou do vídeo Se inscreve aí, galera Também Se puder Deixa o seu like Pra fortalecer o vídeo E é isso aí, galera Valeu por hoje E fui!